Olá, Otaku Seja! Todos muito bem-vindos ao Anime Crazy's Old School. Esse podcast que começa no momento em que estamos de férias. Um momento de recesso, tá? Mas que é legal, tá? Nós vamos, basicamente, escolher alguns episódios que a gente gosta muito lá de trás. Quatro, basicamente. É, cada um escolheu um, então são quatro, né? Pra repostar aqui no YouTube, bonitinho, com coisinha... Não vai ter tanta edição assim, mas vai ter os waveforms, vai ter fotinho, entendeu? Então, vai ficar aqui no YouTube pra todo mundo esses quatro episódios. E, eventualmente, vai que quando a gente volta, a gente vai continuar. Não sei, vamos pensar, vamos pensar, vai que vocês gostam. Se vocês gostarem, a gente continua. Mas, então... Comenta aqui embaixo se vocês gostarem. Não sei se vocês querem fazer frase, mas eu acho que não precisa agora. Eu acho que não precisa, acho que estamos engajados. Exato, queremos ser rápidos, não é mesmo? Então, a gente vai fazer aqui... Cada um escolheu alguns podcasts, um podcast, pra repostar. Então, vamos começar com o Gusto aí, que foi o último a chegar. No Anime Crazes, né? Então, eu acho que seria legal você aí começar. Ah, olha, eu queria resgatar um cast que, se eu não me engano, acho que foi eu que fiz a pauta. E que eu gostei muito porque ele me fez entender o que eu não sabia ainda muito bem sobre como funcionava a indústria de anime e mangá, com relação às exibições, os blocos, as... Vamos botar assim... TV, né? Anime na TV... A TV japonesa, né? E entender como... Porque tu gosta muito disso. Exatamente. Que é o nosso podcast, que foi de número... Ai, pera. O número 70... Oitenta e oito. Puta, tu pegou o número aí e tu me pegou, hein? Porque eu não lembro o número. O que é o bloco de vitamina. Então... É... O vitamina, eu... Quando eu vi esse nome na pauta, eu fiquei... What, what? What, what? Aí eu fui ver e aí eu descobri o mundo. Então... Tem uma coisa, né? Que a gente tem que voltar com essas coisas aí, eventualmente, pra esse ano aí, né? Voltar a pegar essas coisas bizarras aí, Que a gente já descobre do nada. Tipo... A... Cês já viram a personagem de anime? Que ela é a representante do Partido Comunista Japonês. Muito foda. É muito engraçado isso. Ela é dança. Ela é uma idol. É bem legal. Uau. Aham. Vamos lá. Então é isso aí, Gusta. Vamos para o seu primeiro podcast aí que você... Não o seu primeiro que apareceu, mas o primeiro que a gente começa o anime Crazy. Outros, vocês entenderam. É isso aí. Vamos nessa. Vai, bora. Vamos, vamos. Todo mundo já vai ouvir. É outro mesmo. Olá, Patos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um anime Crazy. Eu sou Renan e eu tô rouco. Eu acho. Eu não sei. Eu não tô acreditando que essa é a sua frase. Eu não tô acreditando. É isso que eu faço. E o Renanês é com a farra? Não, eu tô brincando. Eu tenho uma frase legal. Eu tenho uma frase legal. Eu sou muito emocionado com a história da menininha da Batra do Mãe Tamina. Que isso é isso só. Mas eu queria falar que eu tô rouco também. Entendi. Ok. Ok, eu aceito isso. A gente vai falar sobre... Oi, gente. Aqui é a Tati. E eu ia falar outra coisa. Mas eu lembrei aqui que a abertura do Noita Mina me lembra muito a música de iniciar do Gamecube. Que é uma bagulha assim... Nossa, sério? Gabriel, coloca uma abertura aí. Eu quero uma comparação, tá? Porque é muito igual. É bem assim... Mas o que eu ia falar é que Noita Mina, na verdade, é a noite das minas. Só as minas assistem o anime. É nóis. Eita, pode. A gente tá aqui. Quero ver. Vamos fazer? Eu vou mudar também o Otaminas pra Noita Minas. Olha só. Olá, pessoal. Meu nome é Gusto. E eu tô na dúvida que Noita Mina é parente das Otaminas? É isso? Então. É, olha aí. Quando a gente grava o Otaminas de noite, é um Noita Minas. Ah, que bom. É isso, basicamente. E bom, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse bloco Noita Mina que trouxe muitos animes reclamados e animes diferentes que vêm com propostas diferentes da habitual, que a gente tá acostumado. E não adoras, né? Também. É sempre alguma coisa diferente. Vale a pena falar da história desse bloco e de onde veio e o que ele tem a mais, né? Além de só os animes que vêm cada temporada. Hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo Repórter. Bom, vamos começar o podcast e tentar explicar um pouquinho sobre o que é o Noita Mina. Muita gente confunde o Noita Mina com um estúdio, ou sei lá, uma produtora, várias coisas assim, maneiras de animação, né? Mas o Noita Mina, ele é só um bloco na TV Fuji, tá? Do Japão. A TV Fuji é uma emissora, normal, tipo uma Rede Globo, assim. Mas não grande como a Rede Globo, claro, mas uma emissora de TV. Cara, eu diria pra você que é a maior emissora do Japão. Sério? A TV Fuji? Sim, sei lá. Caraca, que foda. Não sabia. Eu fico na dúvida entre a Fuji, aí esqueci lá da emissora. NHK? NHK, isso, NHK. NHK também é bem grande, são as maiores. É tipo Globo SBT. Eu digo isso porque a Globo é muito mais do que uma emissora, né? A Globo é tipo, formadora de opinião, assim, é um negócio meio absurdo. A Globo é uma máfia. É isso. É tipo isso. Próximo tópico. Basicamente é o seguinte, esses animes que passam nesse Noita Mina, nesse bloco, são animes que abordam temas para pessoas de maioridade, entendeu? Tipo assim, você sabe que a maioridade do Japão é de 20 anos mais, né? Ele toca em temas mais maduros lá, que seriam próprios para crianças ou que não conseguiriam passar em um horário comercial, normal, entendeu? Tanto que começa a meia-noite de 45 e vai até a 1h15. Mas não é em Thais, gente. Relaxa. Não é em Thais, né? Pois é. Não é o sex hot da Multishow, tá? É outra coisa aí. Só vendo uma parada das pesquisas de horários, talvez até te consiga explicar um pouco melhor, mas começa às 24h45 e vai às 25h15. No Japão tem horário diferente disso, né? Tipo, não vai só ter 24 horas e vira 00. Ele vai até um pouco mais... Não sei como é que funciona isso. Eu não consegui pesquisar direito. Eu só vi um vídeo sobre e o cara não conseguiu explicar também muito bem. Olha, eu não sabia disso, pra falar a verdade, porque lá eles têm um negócio que é igual tipo a MPM, do inglês, que é tipo pra dizer se tá de dia ou se tá de noite. Sim, sim. Que é gogô e o outro não lembro. Gogô é pra de noite, que seria o PM, e o de manhã eu não lembro o que que é. Mas basicamente é isso. E o nome também, Noitamina, veio de animation, né? Ao contrário. É provavelmente o... Olha, eu demorei, tá? Eu juro pra você. Eu pudei muito. Eu demorei pra entender que era isso. Sim, eu nunca entendi. Um dia que eu tava vendo Banana Fish. E aí eu fiquei assim, caraca, pode crer, né? Tipo, eu vejo vários animes que tem essa garotinha piruletando aí. Aí eu tipo, ah, Noitamina. Aí meu cérebro explodiu e ficou, Anderson. Eu nem consegui deduzir sozinho. Eu vi um vídeo e o cara explicou, caralho. Eu fiquei tipo, nossa. É tipo aquilo, você olhar no espelho e ver, eita, poxa. É isso? Então agora é animation? Agora é. Não, e tipo assim, a gente é mó anta, porque o bagulho é tipo, Noitamina e o A no final é um ala maiúsculo. É, tipo, mano... Assim, saca? Tava tudo mastigado. Eu fico imaginando esse cara que fez o nome, ele tipo assim, tá em casa, assim, ele fez o nome e falou assim, mano... Ele fez assim, nossa, amossacada, né? É, amossacada. Alguém muito, alguém muito vai ver um dia, tipo, vai estar muito grande. Aí alguém vai ver e vai falar, caraca, é animation, né? Aí ele conseguiu. É, e tipo assim, o objetivo de vida dele foi completo. O que é muito duro também, que me lembra, tipo, quando a gente fala de bloco de animes, eu lembro muito do Tsunami, que eu não sei se vocês lembram, que era o bloco do Cartoon Network. E o Tsunami é um bloco que continua tendo nos Estados Unidos, tipo, nunca parou, aqui parou. E Tsunami é tipo, onda de animação. Nami, onda, Tsunami. A gente tem que fazer um podcast sobre o Tsunami, cara. Eu acho que vale. Sim, é digno. Acho que vale. E tem que ter o busto, porque é tipo, a nostalgia. Sim, gente, eu passei noites assistindo o Tsunami. Saudades do Yasha. Saudades. Eu saí uma vez, a gente tava aí, a gente tava no metrô, Augusto conversando uma vez, daí a gente foi e falou assim, mano, enquanto os jovens, eles saíam o sábado da noite pra beber e fazer essas coisas, eu ficava vendo meus animes no Tsunami, e ele falou com orgulho. A gente foi muito mais saudável, tá? Nossos pígados e pulmões agradecem aos animes. Bastante. Escuta aqui, eu não tinha Cartoon Network em casa, tá? Isso explica porque hoje em dia você tá rouco. Olha só. Fica aí a interrogação. Mas, gente, queria comentar, a Tati falou vocês dessa abertura. Essa abertura veio de uma historinha feita pelo No Vitamina, que é uma história de uma menininha, e ela tem uma cadeira, desde pequenininha, ela teve uma cadeirinha que ela recebeu de casa e tal. Era um anime, não era? Não, é um animezinho de quatro minutos, assim. É feito para isso, já. Feito com a coprodução. Que é o Paulette no Isso, não é? Isso, isso, isso. Que é a cadeira da Paulette, não é? Porque isso é cadeira em japonês. Olha essa menina estudante, cara. Tô muito orgulhoso de ti, Tatiana. Olha, tem aulas com o Tengu, vocês vão melhorar muito, gente. Tô orgulhoso, Teste. Aí o patogai. Então, mas olha só, essa é uma historinha da menininha, e tipo, ela, a abertura é basicamente um resumão da história dessa menininha. Tipo, a história é, ela cria uma cadeirinha e tal, e aí tipo, essa cadeira, ela tem mágica, sabe? Tipo, ela caminha, ela voa. Tanto que aquelas coisinhas que correm no tão, 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 on the crap, sabe? É uma cadeira que ela tá sentada, e essa cadeira se mexe, tá ligado? Isso que tu vê na abertura. Essa cadeira, tipo, ela meio que salva a criancinha, assim. Ela vai pra outra cidade sozinha, ela sempre leva a cadeira. Essa menina, ela começa a não ter amigos e tal, e a cadeira leva ela para novos ares, assim. Bem rapidinho, bem curtinho, mas é muito bonito, muito, 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 muito bem animado, assim. É muito legal mesmo, viu? É muito bem feito mesmo. É tipo, quatro minutinhos, sabe? Tipo, vale muito a pena dar uma assistida, assim. Tipo, é coisa bem boba, então é bem legal. Mas explica um pouquinho da abertura, porque a abertura... E ela vai crescendo, né? Tipo, a menininha. Exatamente. Tanto que na abertura, tu vê as duas versões dela. Dela pequenininha, e ela grande passando de fundo. Quando tu pega o frame a frame da abertura, assim. E aí, essa cadeira, ela tá em várias formas, de várias maneiras, que ela passou na animação em si. Tanto que essa animação dela vindo, correndo pra frente, apareceu logo no comecinho, tá ligado? Tipo, ela vindo na tela, entendeu? É bem legal. Eles usaram várias coisas dessa animação aí. É uma curiosidade, legal. Mas assim, apesar de ser uma curiosidade, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que conhecem mais. Porque eu tô aqui, gente. Eu fui descobrir hoje, que eu nunca assisti nenhum anime no Itamina. Então, tipo, eu preciso mudar esse negócio. Olha só. Gente, Brasil. Não faz a lixinha hoje, hein, Gustavo? É, gente. Mas, enfim, eu queria saber se vocês acham que esse curtíssimo, né, tipo, essa animação bem curta, de quatro minutinhos, essa abertura, se vocês conseguem relacionar alguma coisa à essência do No Itamina? Então, levando em consideração a história, é uma história que realmente retrata a criancinha que vai crescendo e vai meio que para a escola ou para a faculdade sozinha, né? Então não tem exatamente algo que eu acho que, tipo, a essência do No Itamina é sempre algo diferenciado, trazer novos conteúdos, né? Talvez pela bela animação, não sei. É algo que eu achei bem bobinho, assim. Uma coisa que me lembra é que, tipo, na verdade, o bloco do No Itamina, ele foi criado para trazer o público feminino para o consumo de anime. Vocês sabiam disso? Olha que legal. Eu sabia. Sim. No entanto que, tipo, se você for analisar a maior parte dos animes que passam no No Itamina, tem muitos de vocês. Assim, eu não pensaria em alguma coisa que foi feita propositalmente, mas eu não consigo não, tipo, agora você está perguntando, né? Não associar essa questão de mudança de público, porque a Fuji TV queria, tipo, trazer um público feminino para o consumo. E por isso que o bloco foi criado. É, faz sentido de certa forma. Tanto que no curtinho ali tem só meninas, se não me engano, também. Faz bastante sentido até. Não tinha feito essa analogia. O No Itamina, com o tempo, ele foi se tornando um espaço onde os estúdios, eles pegam para experimentar coisas diferentes, de formas de narrativa diferentes nos animes, entendeu? Por exemplo, Anohana foi lançado lá, entendeu? Não sei se você conhece Anohana, mas, tipo, é um anime que ele foge um pouquinho dos padrões. Ele é bem deep. É, tipo, ele já começa com um plot twist, basicamente, da menininha morta, né? Que não é um plot twist, porque é o... É o anime cover também, tem essa vibe. É, o primeiro. Todos vêm com essa parada de fazer algo diferente. Aquele musical. Chigato Akemi no Osso. Isso. Todos eles vêm com isso. Essa vibe, eu acho que, tipo, tava faltando algo no Japão, na época, principalmente. Que tava tudo se tornando uma grande mesmice, porque não tinham espaço para coisas novas. É. Tudo da fórmula do Sony, isso da massa. É, no entanto que, tipo, os estúdios viram o bloco como uma forma de, tipo, teste. Então, assim, uma forma deles poderem experimentar outros tipos, né, de narrativas. Pra ver como é que seria aceito pelo público, né? Então, pessoas muito famosas, tipo, o Watanabe-san, né? O Chinchiro Watanabe, que é o cara do Cowboy Bebop, do Samurai Shampoo, e agora que produziu o Honey Clover, que é, tipo, o mestre, né? Usaram o bloco pra, tipo, fazendo pequenos curtas, fazendo outras coisinhas. É, porque lembrando que o Night Amina, ele é um bloco que é de um episódio, basicamente, né? Tipo, não é um bloco que passa vários animes ao mesmo tempo, assim, que nem fazia o turno. Antigamente passava. É, teve uma época que eles tinham uma hora de duração, se não me engano. Mas agora são 30 minutos, né? Uhum. Se não me engano, em 2010, que a duração foi aumentada pra uma hora. Só que lá em abril de 2015, eles resolveram voltar, entendeu? Pra 30 minutos, eu acho. Que por uma questão de, tipo, é muito tempo, né? Tipo, pra horário que ele passa, né? Cara, eu acho que isso é por causa do streaming. É possível também, não sei. Porque, cara, é muito dinheiro. Sim, não é o Watanabe, o Shinji Watanabe, que tá por trás de Karoli Tusei também, não é? Sim. É, isso mesmo. Então, e aí, Karoli é um anime que tá saindo pra Netflix, né? E ele tem um formato também que segue muito padrão do que é a proposta, né? Do Net Amina. Uhum. Porque, assim, é um anime que traz uma pegada diferente. Ele é bem ousado em si. E eu acho que é uma... Tem essas produções que acabarem buscando esse espaço no streaming. Enfim, faz sentido. Antes de eu levantar a próxima discussão, porque eu pensei numa coisa muito interessante. que a gente fala sobre, que é... Será que como o Net Amina se enquadra hoje nessa era do streaming? E isso é enxergado pelas produtoras. Pode ser isso que o Tati falou. Aumentou o bloco, mas também está sendo um passo pra trás de reduzir. Porque, enfim, ainda mantém. Porque o público de televisão é um pouco diferente do streaming, né? Mas você pode hoje testar animes e formatos diferentes em outras plataformas, né? A gente tem essa abertura muito grande. Pela internet, pelo YouTube, sabe? Dá pra você testar alguma coisa. Sim. Teve qual foi? Eu sempre estou fazendo Pokémon, né? O Pokémon teve, ou Pokémon Generations, que é a série de animação... Ah, verdade. ...baseada nos jogos, né? Na história core dos jogos, ignorando o anime e tudo mais. E ela foi uma série de curtas, são 5, 6 minutos. E ela ganhou a versão dublada no mundo inteiro, em vários idiomas. Japão, né? Em japonês original, inglês nos Estados Unidos. O Brasil já tinha dublagem também. Então, assim, é um formato bem bacana. E é um anime que ele foge bastante. O Brasil tem dublagem? Eu acho que eu não vi dublado. Viu, gente? Isso aí é pra você que, quando eu me escuto falando no YouTube, pensou assim, ai, nada a ver. Aí, ó, tá aí a resposta. Eles precisavam de nada. Exatamente. Mas é bem isso. Cara, agora faz muito sentido, velho. Tipo, eu não tinha entendido muito a questão do streaming. Mas, real, tipo, a Netflix tá pegando várias coisas, tipo, de testes, entre aspas, de autores. Cara, você vê, tipo, Violet Evergarden em questão de gráfico. Eu ia comentar exatamente isso. Ok, tipo, é um padrão no Itamina. Agora, em questão de narrativa, é um anime muito diferente, assim. Com uma narrativa muito mais profunda. Tem muito essa pegada, assim, do No Itamina. Totalmente. E uma coisa sobre o formato do No Itamina, né, que ele propõe. Acho que, tipo, apesar de hoje ter essa, talvez, essa divisão aí com o streaming da indústria. Tentando entender como lidar com o streaming, como lidar com a televisão. Como que essas coisas se complementam ou se opõem. Apesar de tudo isso, atualmente, acho que o peso do No Itamina, ele não se perde. Muito porque aquilo. É como eu falei, eu nunca assisti nenhum anime do No Itamina. Mas, eu já ouvi falar sobre vários. E falar muito bem. Então, foi um espaço que deu muita liberdade e criatividade. Pra muito autor trazer umas histórias legais, interessantes, diferentes. E que funcionaram muito bem. E agora, tipo assim, o No Itamina tá dando tão certo. Que eles começaram a co-produzir, né. Tipo, a Fuji TV com o No Itamina. Quando aparece aquela aberturinha. Tipo, não é só que significa que o negócio passa no No Itamina. Fuji TV também patrocina essas animações junto aos estúdios. E eles vão fazer também produções deles. Então, tipo, vai ter um remake do Katana Gatari. Que é um anime que passou no Cartoon Network durante o tempo. Lá no final do Tsunami. E vai ter, né. Esse remake do Katana Gatari. Que é uma coisa que vai ser, tipo... É produzida pelo No Itamina mesmo. É um remake, tipo, produzido por eles. Então, assim. Não é uma coisa que também tá falindo. Então, Tati. Tem uma coisa também. Essa parada do No Itamina, quando tu vê essa abertura. É muito importante falar isso. Porque normalmente os blocos, quando passam em streaming. Eles não colocam as aberturas. Por exemplo, do Promised Neverland, tá ligado? Não quer dizer que só, tipo assim. Ah, passou lá, tá ligado? Não. Ele teve alguma produção, algum nome. Alguma ajuda, né. Na questão de produção do anime, né. Que normalmente eu nunca vejo. Tipo, assim. Poderia ter vários blocos do NHK que passam em anime. E ia aparecer abertura antes, tá ligado? E eu normalmente não vejo isso. Então, não sei como é que fica isso. E você diz em questão da abertura. A abertura do anime à música? Ou a abertura... Não, a abertura do No Itamina, sabe. Ah, sim. Quando tem uma abertura dessa. Porque, tipo, é um sponsor. É um patrocinador mesmo. Vai aparecer assim só porque passa no negócio. É isso que eu tô falando. Tipo, quando tu vê a abertura. É porque realmente o No Itamina estava envolvida em alguma coisa, sabe. Nem que seja só da dinheiro, tá ligado. Estava envolvido. Principalmente da dinheiro. É, exatamente. Principalmente da dinheiro. Mas assim, seguinte. A gente tá falando muito bem do No Itamina. Mas ele teve suas fases ruins já também. É muito interessante. Teve uma época em que o No Itamina, ele, tipo, ele começou a meio que, colocar entre aspas, ceder à indústria. Entendeu? Tipo assim, foi na época que saiu o Guilty Crown, por exemplo. Se perdeu no caminho. Exato. Tá voltando agora com muitas coisas aí. Da personal dance e tudo mais. Mas teve uma época aí, por exemplo, quando lançou o Guilty Crown. Foi uma época de muito baixa para o estúdio, entendeu. E para o canal, para o bloco. Foi uma época que, tipo assim, todo mundo que acompanhava e tal. Sempre falava assim, caraca, mano. O que é isso? Não é nível No Itamina, sabe. E foi quando ele se desceu muito. O Dive, se não me engano, veio nessa época também. Que é um anime de natação, assim, sabe. Que eu chamo de Wanna Be Free. É. É, exato. A cópia é descarada de Free. É bem isso. Por isso que nessa época foi muito interessante essa queda rápida. E como o público percebeu isso, sabe. Tipo, o negócio ficou tão enraizado do No Itamina ser esse espaço de inovação. E esse espaço de, tipo, vamos criar coisas diferentes. Dar esse espaço. Que quando veio uma coisa e duas diferentes, o público já falou, o que que aconteceu, sabe. É, porque tá tão genérico. Não percebeu. A época do Nanas Buried Tracer. Não lembro agora o nome desse anime em japonês. Aqui, ó. Ryukajo Nana no Minazouken. É 2014 esse anime. E eu lembro que eu mesmo tava no hype pra assistir ele. Tava vendo ser realizado. E, mano, tipo, dá pra ver, sabe. Tipo, meio ruim assim, entendeu. E foi bem uma época muito esquisita, assim. Tipo, deu isso. Foram alguns anos ali. Que é importante comentar. Porque, né, a gente tá falando muito bem, mas nem tudo são flores. Deve ser muito difícil também. Porque animes são legais. Animações, história, arte. Maravilhoso. Mas você tá falando de uma indústria, né. Então, você tem que entender como agradar não só o público, mas também os patrocinadores, os acionistas. Então, assim, eu acho que é um rolê bem complicado. E você ter uma proposta de ser diferente, de trazer coisas diferentes. Mas, no meio da pressão ali, você perder, é algo que tem que ter muito cuidado. Porque, realmente, impacta muito com o público e fica sem pressão. Cara, você já espera uma qualidade. Pô, você vai passar no bloco do Noitamina. Então, é porque o anime que vai ter é diferente. Você não tá buscando algo mais do mesmo, ou algo mais simplificado. Você tá buscando uma coisa diferente que te surpreenda de algum jeito. E aí, você tem que ter esse cuidado pra não simplesmente ceder à indústria, né. É tipo assim, tu vem com uma proposta, entendeu. Vamos dizer que tu abre uma empresa e tu vem com essa empresa com um viés. E aí, do nada, tu resolve mudar esse viés, sabe, tipo, de um dia pra noite, entendeu. Não é o que vai agradar quem gosta da empresa e que acompanha a marca, entendeu. É, no entanto que, tipo, agora se a gente for acompanhar os animes que saíram e estão saindo, né, no bloco. Eles estão muito mais perto dessa essência que tinha. E mais próximo também do objetivo final, que é atrair o público feminino e um público mais velho. Porque, por exemplo, o Otakoi saiu lá. Koiwa Meagari no Yoni saiu lá, que é o After The Rain. Que a gente já gravou um NiPack com ele. Sim. Banana Fish saiu lá. Koi Tousou saiu lá. Então, assim, são todos os animes que têm essa pegada que já é mais voltada pro público feminino do que antigamente. Tipo assim, antes, quando saiu o Noitamina, passou, por exemplo, Paradise Kiss. Que é um ícone, assim, do Josei, né. Que é da mesma altura de Nana. É no Dami Cantabile. Todos esses Joseis famosões. Então, eu acho isso muito bacana. Tipo, do bloco tá voltando. É, muito interessante que Paradise Kiss, como tu citou, ele é dessa época de 2005 em que eles estavam ainda meio começando. Foi um dos segundos animes. Foi o segundo anime, se não me engano, que saiu no Noitamina. E aí, foi feito pela Madhouse também, sabe. Então, tipo, ele veio com um hype já. Tipo, veio na Noitamina, foi tipo um teste da Madhouse, sabe. É algo bem novo, assim, legal. Vamos falar de algumas coisas que passaram lá e que a gente conhece, ou que tem vontade de conhecer, tipo, que já ouviu falar. Tem aqui, a gente tem um listão do que apareceu, do que a gente teve lá no Noitamina. A gente queria comentar um pouco sobre como esse anime se encaixa na proposta do Noitamina. Eu acho que seria bem legal a gente fazer esse paralelo, né. É, e vamos colocar ele também pro pessoal ver, né. Vamos colocar no cast, na lista. Sim, a gente pode colocar a lista. A gente vai colocar, tem o link também. E a gente faz uma listinha aí. Então, vamos anotar isso. Mas bem, eu vou começar agora com uns novos já, pra gente ir indo pro mais antigos. Por isso que, bom, The Promised Neverland, né, que é um anime que a gente... É o último lançamento, né, do Noitamina. Exatamente. E que a gente achou que seria muito difícil fazer uma adaptação. A gente fez um cast sobre The Promised Neverland também, inclusive. Mas eu lembro que na época a gente tava lendo, a gente falou, tipo, caraca, adaptar isso aqui vai ser muito difícil, né. E, bom, a gente até que foi se empreendido, até que ficou legal, pelo que pareça, né. E é bem um anime que não é pra criança, né. Exatamente. Apesar de ter um monte de tigência nessa cara. Exatamente. É bem Noitamina isso. É bem Noitamina isso. Eu acho interessante, nesse caso também, a gente comentar. Porque The Promised Neverland veio com umas propostas também diferentes em questão que a gente falou no podcast. Sobre as câmeras ali, teve ângulos diferentes usados também, sabe. A gente comentou isso no podcast, né, que, tipo, a câmera ia andando junto com o personagem, ia mudando. Sabe, foram testes reais, assim, sabe. Tipo, a gente via realmente que foram coisas diferentes, coisas que a gente não tá acostumado. E que, real, tipo assim, ok, isso se encaixa muito bem. Agora estudando Noitamina, isso se encaixa muito bem aonde ele foi colocado, né. E mesmo assim, The Promised Neverland, mesmo lançando esse horário da Noitamina, ele teve ainda um puta boom, sabe. Olha o horário, é tarde pra caralho, mano. Mas é porque o mangá também já tava, tipo, bem... Tão hypado, é. Bem top. Ele era um dos três lá, né. Sim. Eu não sei bem como que foi a repercussão no Japão, não li muito sobre isso. Mas no Brasil, foi um dos animes, assim, que mais chamou a atenção das pessoas até o momento nesse ano. Tive uma repercussão absurda. Todo mundo comentando sobre. Conquistou bastante público daqui. Talvez não só pela narrativa, né, porque, enfim... Eu não assisti ainda, tô na minha lista. Não vai chegar, vou ter tempo pra assistir. Tô de ciência, tchau. Acho que pela forma da animação, a fluidez das coisas, talvez esses elementos novos, dão um frescor novo pra indústria. Então quem começa a acompanhar... Vira referência também. É, você começa a enxergar alguma coisa que você não costuma ver. E isso é interessante, é intrigante e te prende também no... Na forma de acompanhar a história, né. Tipo, então eu acho que The Promise tem esse mérito aí. É, o Banana Fit também pega muito dessa vibe. Porque foi uma adaptação do mangá, que foi um mangá, tipo, lançado nos anos 80. Então, assim, tem essa coisa mais nostálgica, mais raiz, assim. E, por passar na Noitamina, eu acho que, tipo assim, ele só pôde ser adaptado passando na Noitamina. Porque é um anime que fala sobre gangue, sobre violência, sobre abuso sexual, sobre pedofilia, tem arma, né. Então, assim, não acho que ele teria um outro lugar pra passar na TV japonesa se não fosse o Noitamina. É, o Banana Fit é total. Tipo assim, o Banana Fit, ele não teria, ele não tem um espaço pra passar, sabe. Principalmente por citar ainda, ele fala, tipo, de racismo, várias paradas assim, sabe. Que são pesadíssimas, tipo, tu não vai passar no meio da tarde, tá ligado. É, são temas e abordagens que a indústria prefere não trabalhar incomumente, né. Por exemplo, armas. Tudo bem ter armas, mas vamos fazer uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais lúdica. É, gangues. Vamos fazer uma coisa um pouco mais engraçada, mais divertida, né. E vamos quebrar um pouco esses temas. E o Noitamina dá espaço pra que você trabalhe isso em uma mistéria, mais nua e crua, vamos dizer assim. Esse tema de armas é algo que é muito mal visto ainda, principalmente... E eu nem acho que deveria mesmo, sabe. Acho que é certo. Não divulguem armas. Mas eu digo, em questão, assim, às vezes, pra trabalhar em uma obra, é complicado, sabe. Principalmente no Japão, né. Que tu quer só mostrar, sabe, realmente como é a vida real, tá ligado. Que de mostrar a rua, a avenida, sabe. Mostrar os becos de como funciona. Que a vida não é só um... Todo mundo se ama, tá ligado. Tipo, no Japão, lá, que é tudo muito longo. Então, tipo, realmente... O Banana Fishplay, eu acho que é um bom exemplo de como mostra... Que, ok, o Noitamina tem que estar ali. É, o Otakoi também. Tipo, o Otakoi mostra como pessoas adultas que são otakus se relacionam, sabe. Que falam sobre mercado de trabalho, enfim. Também tem essa vibe bem mais madura. É, o Otakoi tem bebidas, né, e tal, também. Então, temas que não são exatamente tão comerciais. Mas que são interessantes do ponto de vista artístico, é legal você ver. Há uma identificação, você consegue se identificar e acha similaridade, sabe. Tipo, que é legal o lado fantasioso do anime. A gente ama isso, porque, enfim, a gente assiste o anime por isso, né. É bom ter essa fantasia. Mas é bom também ver obras que retratem as coisas de um jeito um pouquinho mais próximos do que a gente costuma vivenciar, sabe. De uma coisa que a gente precisa mais próximo da gente. Sim. O japonês, eu já falei isso no cast algumas vezes. Mas o japonês, ele tem uma forma muito poética de enxergar as coisas pela própria cultura. E ele transfere isso de um jeito muito bom quando relata algo assim no anime. Puxou no anime aqui que eu não assisti o anime, mas eu vi o live action. E achei maravilhoso que é Razed. Terminou, Augusto, agora, né. Falta os últimos episódios, mas estamos na fé. Você não tá querendo terminar isso. É, eu tive uma dificuldade pro final, mas, enfim, não é o podcast Razed. O ponto é... Vai, é bom. O ponto é, Razed, eu acho que ele traz uma forma de você falar sobre as relações entre as pessoas. Tem um lado meio fantasioso, que é da viagem no tempo e tudo mais. Só que a forma como você vê a evolução do protagonista, lidando com as pessoas... Sim, tipo, você lidar com os seus erros, né. Como reparar com os seus erros. É, nossa, eu acho assim, uma forma genial. Acho que o anime, ele é incrível por isso. E é realmente aquilo. Você não vê um espaço disso fora do Noita Mina. Porque é arriscado. Podia funcionar como funcionou. Não, o Razed é arriscadíssimo, né, mano. Tipo, pode dar tudo errado. É, exatamente. Podia ter dado tudo muito errado. Ainda tem serial killer no meio. Tem crianças, tipo, lidando com serial killer de crianças, né. Exatamente. Exato. Olha só. Esse é o quesito. Então, assim, eu acho que histórias assim, elas são legais. Elas te trazem reflexões, te trazem interpretações pela animação de um jeito muito único. Então, eu acho muito interessante. O Razed, eu ainda quero ver o anime depois de terminar o live action ou assistir o anime. Recomendo. Olha, todo mundo tá recomendando. Tati, sabe o que que passou no Noita Mina também? O Koiwami Agari também. Sim, então. Eu queria falar. É uma puta história pro Noita Mina, cara. É. Eu não veria isso passando em qualquer outro lugar, assim, sinceramente. A história é muito, né. Ah, como eu posso explicar isso, Renan? Não sei. É uma puta história de uma menina que, tipo, é apaixonada por um cara que é muito mais velho do que ela. Ela é menor de idade, se não me engano. É, ela é menor de idade. Bom, ela tem 17 anos, mas mesmo assim, ele tem, tipo, acho que 40, sei lá. E aí, tipo, calma. Não é o que vocês estão pensando. Mas, tipo, fala sobre essa questão de, tipo, relacionamentos com diversas idades. E se você tá achando que tem pedofilia envolvida, não tem. Então, eu recomendo assistir. Esse anime mostra muito ela real apaixonada, mano. As cenas são realmente, tipo, marcantes, assim. Tipo, que tu acaba falando, mano, o que que eu vou pensar, sabe? Tipo, sobre o que tá acontecendo na minha tela. Nossa, o que parece é que, assim, é a primeira vez que eu vejo alguém falando um pouco melhor sobre esse anime, porque normalmente só me falavam sobre o lance do professor e da menina, né? E aí eu ficava, gente, que anime... Não, tem que saber explicar direitinho esse anime. Por isso que é bom ele passar no Noita Mina. Até porque ele nem é professor dela. Exato. Ele é gerente dela, tipo, eles trabalham no mesmo lugar. Mas não é o que vocês estão pensando. Então, é, exatamente. Tipo, não acontece nada. Tipo, assim, relaxa. Tu fica tranquilo. Tu pode ver tranquilo. E assista pra tirar reflexões, sabe? Sobre a vida. Eu acho que é bem legal. Pra tirar todas as suas alas de conforto. Exato. E ver animes também. Até se a gente ficou muito com esse Koyama Gari, né? A gente falou disso no podcast, já. E a animação do Koyama Gari também é muito boa. Muito linda. As músicas são maravilhosas. Tipo, assim, então, velho, esse anime... Eu acho que isso aqui é uma boa representação de um anime para Noita Mina, sabe? Parece que foi feito para passar lá, sabe? Porque, velho, tem tudo que o Noita Mina defende, sabe? Tudo que... Sei lá, mano. Uma boa animação, uma boa música diferente. E uma temática diferente do tudo que a gente tá acostumado, né? Que quebra vários paradigmas, assim. É bem... É bem louco. Bem divertido. Outro anime que tá na lista aqui do Noita Mina que eu não sabia, que é o Nodami Kantabi. Isso. Eu não assisti ele, mas ele passou no Animax, se eu não me engano. E eu vi alguns pedaços. É um anime bem... Já vi que ele é bem diferente, né? E ele fez muito sucesso. Ele é um dos Jocês mais famosos do mundo. Ele fala sobre um casal que se conhece no conservatório de música. E, tipo, eles têm uma história, assim, bem profunda. E aí você vai acompanhando eles até... Assim, o relacionamento vai ficando bem sério. Esse anime eu quero muito assistir, tá na minha lista há muito tempo já. É bem bonito. É aquilo, né? O pouco que eu vi dele, eu achei assim... Tá na minha lista. Porque a minha lista tá meio gigantesca, né? Como vocês podem perceber. Mas... Mas, sério, o que eu vi dele era lindo. Ele tem uma forma muito... Ah, esse relacionamento, né? Que você tá acompanhando era muito bonito. É um romance... Que não é aquele romance de shoujo, sabe? Mas densa também, né? Tipo... Ele é um romance adulto, sabe? Pois é. E aí é legal porque é diferente. Novamente, né? É uma coisa que você não vê muito espaço fora. Porque se você pensa em romance... Ah, vamos dar um romance pra anime. Cara, vamos lá. Faz um shoujão da massa aí. É isso. Vamos botar a casas de shoujo. E ok, a gente gosta. Mas é legal também ter uma coisa diferente. Ter outro parâmetro, né? Ter uma outra forma de contar. É, e mostrar um relacionamento maduro, né? Sim. Um relacionamento saudável também. Tipo, nada... Outro que teve lá também é o Silver Spoon. Que é da Hiromi Arakawa. Que é autora de Full Metal. E é um anime que fala sobre agricultura. E tipo, viver na fazenda e tudo mais. É um anime bem, tipo assim, de low life. E é um tipo de coisa que você não vê em qualquer lugar. E olha que a Hiromi, ela fez tipo o shounenzão da massa. Que é o melhor shounen de todos. Mas assim, ela fez. Então assim, é bem legal que eles deram espaço pra poder receber o trabalho dela. Que é um trabalho um pouco diferente da pegada que a gente tá acostumado. Sabe o que é louco? Esse anime, tipo... Ele parece ser um anime simples, assim, de jovens e tal shounen, sabe? Mas não, ele é bem mais do que isso. Ele mostra relações. Sobre a indústria no Japão. Nossa, nossa. Isso é muito foda. Muito foda mesmo. Ele coloca, tipo assim... Por exemplo, eles têm que matar o porco lá. Em um momento, assim. E aí tem vários porquinhos. E eles criam o porco desde pequenininho. Eles cuidam muito bem do porco. Sabendo que eles vão ter que matar o porco em algum momento, sabe? Isso é bem triste, cara. Tipo... E isso é até um dos plots do moleque. Que ele... Como ele veio da cidade, ele fala... Não, não mato o porquinho. Meu porquinho. Que realmente funciona muito, né? Tipo, é bem legal. Eu gosto muito desse anime. É um bom anime. O Psycho Pass, que tipo... Pra mim é um novo Death Note, assim. Ele já é um pouco mais... Sério? Sim, porque ele fala, tipo... Sobre... Sobre transtornos psicológicos e tudo mais. Nunca vi Psycho Pass. É bem interessante. Pra pessoas que gostam de psicologia, é legal. Toda temporada agora, né? Que é Sarah's Unmine, não é? É o que tá passando agora. Eu que liguei, inclusive, assim. Acho que a gente liguei muito no teste dos anos da temporada. Mas algumas pessoas estão comentando que ele consegue... Tá bem deep, né? É tipo assim, que parecesse uma coisa muito estranha com as snopes. E você acaba tipo... Mano, você tá louco? Que anime louco é esse? Das capas que, enfim... Mexem com... Uhul, né? Com o Big and Big. Qual que é o esquema aí? Cara, é que tipo assim... Existe uma lenda japonesa... Que diz que o nosso centro de força do corpo está localizado numa esfera que fica guardada dentro do nosso corpo. Quando a gente perde esse centro de força, a gente perde a motivação pra fazer as coisas. E aí tem os capas... Bom, se a gente for fazer aí a analogia... É. Aí tem os capas que eles são tipo bichinhos mitológicos e tal. E eles tipo roubam essas pérolas que vivem no cu das pessoas. E eles roubam de uns estudantes. E aí o plot começa por aí. E é muito doido e muito engraçado. Mas tem um episódio que falaram que tá bem triste. Sim, é. Isso foi uma reviravolta total da história. É? Caraca, eu não tô vendo. É preciso isso. Eu acho que deve ser legal. Eu acho. Não sei. Não põe minha mão no fogo. Você começa assistindo e você não dá nada. Mas ele acaba te levando pra um lugar que você não esperava. Te dá uma rasteira. Exatamente. Eu acho que a gente já tem que fazer depois um podcast dos anos da temporada. No final da temporada. Pra gente comentar o que é que a gente fez. Olha. O que a gente achou. Exatamente. As promessas no início se cumpriram. O que a gente achou ruim continuou ruim. Fazer o balanço da temporada. Exatamente. Fica a dica. E tudo que a gente errou, né? No começo. Exatamente. Um anime que eu vi agora é o Kuzno Honkai também. Que, porra, ele veio com a temática muito diferente dos jovens lá. Sim. E é aquilo que a gente falou, né? Dos alunos que gostam dos professores e tal. E os dois acabam tendo uma relação. Tipo, uma menina gosta do professor e o guri gosta da professora. E os dois acabam tendo uma relação pra suprimir a falta dessa relação que eles não podem ter com os professores. Tá ligado? Então é bem pesado. É bem deep, assim. Eu lembro que uma redatora, uma vez o Anime Cruise, escreveu sobre essa ligação lá no site. Assim, achei muito bom o texto. Sobre essa... É isso que, tipo... É sobre esse sentimento que não é mútuo. Sabe quando... Ih, isso vai ficar um pouco pesado. Mas vai... Aquele sentimento de, tipo, assim... Quando tu gosta muito de alguém... Não ser correspondido. E não é correspondido. E isso é bem triste, sabe? Tipo, é uma relação que... Acaba, sabe? Tipo, tu não sabe o que fazer, sabe? Tipo, tu não vai ter aquela pessoa e é simples e, assim... Porque não é mútuo, né? Eu achei o Anime bem pesado quando eu assisti, assim, sabe? Que, tipo... Até por relações da vida, assim... É algo bem forte. Tem o Shigatsu... Shigatsu Aki Minouzo. Tem muitos animes musicais nesse foco, né? Que é interessante, que dá margem. É porque é a música, né, Tati? A música, ela pode trazer muitas analogias a ela, né? Então eu acho que muitos atores gostam de se apropriar disso. Pra fazer alguma coisa diferente nessas histórias, né? É, então eu pensei sobre o próprio gênero musical. Ele é um gênero que, mundialmente... Não é todo mundo que gosta, né? Não é um gênero que facilmente aceita. Eu amo, por mim, muito por ser musical. Por mim, assim, a gente vive numa Broadway e é isso. Mas... Nem todo mundo curte e acaba sendo uma forma de história que é perigosa, né? A arriscada da Cephalon. Por exemplo, o Canal de Tuzzi, pra mim, atualmente, é o anime da temporada. E nada tinha isso na minha cabeça. É o anime mais perfeito dessa temporada. Mas tem muita gente que tá falando muito, né? Porque é sobre música. E é isso. Depende de qual a pessoa se relaciona com a música, né? Exatamente. Então, assim... Por isso que é algo tão arriscado. É um tema que... Com a Celista aqui, né? Tem vários animes do Itamina que trabalham com isso. E é legal, porque é um espaço interessante pra coisas que podem dar errado fora. Isso, já tem outros a sendo produzidos. Que é o Given, se não me engano. Que vai sair ou já tá saindo agora, em 2019. Então, é outro anime de um garoto que toca guitarra, assim. Sim. Ele perdeu o interesse no instrumento. E aí, bom... Já sabe o plot, né? Realmente. O Number Six, que é um anime yaoi também. Passou no Itamina. É isso, eu não conheço nada. E também tem um que é o Tatami Galaxy. Que é do Yuasa. Que é o diretor do... Do Devilman? É, do Devilman. Na verdade, é do estúdio do Science Saru. Ah, tá, tá, tá. Pode crer. É esse anime. Esse anime é super bonito, assim. Sim. Tipo, graficamente falando. Ele é bem experimental. O que dá bastante essa característica do bloco. Se não me engano, essa capa do anime é usada em uma banda. Kanabum, eu acho. Se não me engano, eu vou lembrar. Porque esse traço aí é a capa de um álbum da Kanabum. Se não, eu estou enganado. Mas é um traço muito específico, né? E eu acho muito bonito. Sim, que é do Science Saru. Que é do próprio estúdio. É muito legal. Eu acredito até que Devilman deveria ter passado no Itamina, sabe? Tipo, que eu não sei em que bloco passou. Se não fosse da Netflix. Exatamente. Tá vendo aí, ó. Netflix. Ah, gente. Não esquece a Noitamina, gente. É isso. Netflix olhou pro Itamina e falou, hum, quero ser você. Quero isso pra minha vida. E pra falar nisso, tipo, o Noitamina fechou em 2014 uma parceria com a Amazon Prime. E eu não sei em quantos países e como esse acordo foi feito. Mas existem vários animes do Noitamina que passam no Amazon Prime. Então, aqui no Brasil, Banana Fish, Sotakoi. Tem alguns outros. Eu não queria falar isso. Porque no site oficial do Noitamina, a gente tem as capas dos animes com a parada do Amazon Prime, tá ligado? Com aquele visual específico das capas do Amazon Prime. Tem o login ali do lado. Então, tipo, eles têm uma parceria, né? Tanto que eu acho que eles ficaram meio putos com a Netflix, né? Então, assim, ah, é? Vocês querem fazer? Vocês querem boicotar a gente? Agora já explicado, né? A Netflix olhou e falou. Ah, então, é. Então, beleza. Já que você andar com a gente, vai desejar nunca ter estado. E aí, é isso que acontece. Guia de Ego. É, totalmente. Bora fazer pipoca. É, porque só façam animes. Façam os animes. Eu assisto. Um dia. Eu também quero. Quero todos. Vamos pegar todos. Mas bem, gente, eu acho que falamos de todos. Deixa eu ver. Não de todos. É claro que tem mais de 50 animes aqui, né, gente? Vamos combinar. A gente pincelou, mas vale a pena vocês verem a listinha que vai ter lá no nosso site. A gente vai fazer uma listinha. Eu vou colocar também o link, caso vocês queiram no site oficial, de onde tá tudo bonitinho, tudo separadinho. Mas bem, gente, é isso aí, o Bloco Noitamina. A gente quer fazer outros podcasts sobre esse tipo de coisa. Quer dizer, são podcasts um pouco mais curtos, porque, bom, é um bloco, só não é algo uau. Mas aí é muito interessante a gente falar dessa história do Noitamina, porque agora toda vez que vocês vão ver o logo, lembrem da gente, lembrem do que a gente falou aqui, lembrem de tudo aí. E avaliem diferente o anime que você está vendo. Eu acho muito interessante, depois que tu descobre, agora, se tu assistiu o anime, tu vai ver o logo lá no Itamina e tal. E aí tu vai tentar lembrar, sabe? Tipo, caraca, esse anime foi feito com o propósito de criar algo novo. E entender a pegada, exatamente, do bloco, público e tudo mais. Sim, até pra você escolher o anime que você está assistindo, né? Porque, assim, eu era só um pouco pra trás, ficou muito... Mas ok, existem animes e é isso. A gente escolhe lá o anime e vê. Mas, não, tem blocos, tem categorias e coisas. É interessante saber. Então, compartilha esse podcast com seus amigos, com pessoas que você conhece, né? Vou levar a palavra aí do Itamina pra frente, porque tem aquele povo que sempre fala Ai, mas o anime ficou uma coisa muito infantilóide. Não vai assistir Noitamina, amigo. Vai ver se a Onohana é infantilóide, querido. É verdade. Eu acabei vendo que, tipo, assim, a maior parte dos animes que eu gosto, tipo, passam no Noitamina. Isso diz muito sobre, tipo, como eu consumo essa mídia e tudo mais. Aí você acaba aprendendo mais sobre você também. Exatamente. Mas sabe o que é interessante também? Até a questão do Saranzan Mei, que a gente viu o plot e falou assim, Nossa, que estranho, diferente. Mas, por ser Noitamina, te dá uma perspectiva de falar, ok, vamos ver. Porque, bom, é o Noitamina. Normalmente, eles pegam coisas boas e diferentes. Não vai ser besterol total, né? Exatamente. Exato. É por assim, gente. Estou conhecendo a Noitamina hoje, nesse dia, junto com vocês. É, já é aí, Gustavo. Olha só, eu vim aqui leigo. É. Mas é aquilo. Se eu soubesse sobre isso antes, eu acho que a minha percepção, nas críticas lá do Saranzan Mei, tem que ter sido completamente diferente. Tem que ter sido, ó, talvez o primeiro episódio não tenha sido tão legal assim. Mas, é Noitamina, vamos dar uma chance, sabe? Então, acho que é importante, gente. Esse conhecimento nunca é demais. É isso, o Saranzan Mei está muito bonitinho. Eu vou me interessar agora. Mas, é isso, gente. Estamos no podcast. Uhul! Yes. Estava esperando, estava aqui. Estava bem na expectativa de... 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 Estava bem na expectativa de...